Prédios Históricos, páginas 72 até 76. Prédios Históricos. Observe esse prédio no centro antigo da cidade de Manaus, do estado do Amazonas. Ele tem mais de 120 anos de existência. O Teatro Amazonas foi construído em uma época em que a rica cidade manauense costumava apreciar a arte teatral. Ele foi feito com materiais de primeira qualidade e apresenta a mais requintada arquitetura da época. Então, olha lá, ele foi inaugurado em 1896 e é bem bonito mesmo, né? O tempo passou e o Teatro Amazonas continua existindo. Por representar uma parte da história da cidade de Manaus e das pessoas que viveram no tempo de sua construção, é importante que ele seja preservado. Então, preservado é cuidado, que não se estrague. Hoje, o Teatro Amazonas é um patrimônio histórico nacional, frequentado por diferentes pessoas, tanto no Brasil quanto no mundo, que vão assistir às festas teatrais, apresentações de orquestras e outras manifestações artísticas. Atividade da página 72. Aqui onde eu vivo. Olha só a pergunta. Em sua cidade, no caso aqui, nosso governador Valadares, existe algum espaço cultural criado há muito tempo e que continua exercendo a mesma função? É uma pergunta pessoal. Então, criado há muito tempo e exercendo a mesma função de quando foi criado? Eu não lembrei de nenhum. Se você lembrar, é uma resposta social, é pessoal, você pode fazer do jeito que você lembrar. Mas eu peguei e pensei de como seria o centro cultural que existe hoje aqui em Governador Valadares. Então, eu fiz a pesquisa excluindo muito tempo e exercendo a mesma função de quando foi criado. Mas você pode fazer do jeito que está perguntando. A pergunta é, em sua cidade existe algum espaço cultural? Existe. Criado há muito tempo esse espaço cultural? Que continua, quer dizer, que é do mesmo jeito que foi criado exercendo a mesma função? Não lembro. Mas se você lembrar, pode fazer. Combinado? Então, eu fiz a resposta assim, ó. Em sua cidade existe algum espaço cultural? Sim. E parei aqui. O prédio da antiga cadeia se transformou em Centro Cultural Nelson Mandela. Pergunta 2. Qual é o nome dele e onde está localizado? Então, eu coloquei aqui, ó. Centro Cultural Nelson Mandela, Rua Afonso Pena, número 3269, Centro. Governador Valadares, Minas Gerais. Pergunta 3. Em que ano foi construído e qual sua importância para o município? Então, eu peguei do Centro Cultural Nelson Mandela. Como antigamente ele era a cadeia pública municipal, foi inaugurada em 5 de fevereiro de 2014. Então, não faz muito tempo, né? Como Biblioteca Municipal e Centro Cultural. Eu até consegui aqui, ó. O jornal que fala sobre isso, que dá inauguração do Centro Cultural. Mas você viu que eu tive que adaptar a questão, né? Porque eu não... Eu pesquisei, mas eu não vi um Centro Cultural que desde a sua criação manteve-se como Centro Cultural. Você viu? Fala pra mim lá na aula do Zoom, combinado? Há construções antigas nas cidades que anteriormente tinham uma finalidade e hoje são utilizadas para outra. Veja o exemplo. Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal da Bahia. Olha que legal. Foi bem preservada as paredes bem antigas, né? Museu de Arqueologia e Etnologia, MAI, localizado na próxima 15 de novembro, no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador, Bahia. O lugar onde hoje se localiza o MAI passou por muitas transformações ao longo do tempo. Originalmente, ele foi construído para ser um colégio de padres jesuítas. Mas, em 1759, como os padres foram expulsos pelo governo português, o prédio passou a abrigar um hospital militar. Com a vinda do rei de Portugal ao Brasil, em 1808, o local se transformou em uma faculdade de medicina. Finalmente, em 1983, depois de muitas reformas, o prédio se tornou um museu de arqueologia e etnologia. Você sabia? A arqueologia é uma ciência que utiliza processos de coleta, escavação de materiais que retratam os costumes culturais de povos antigos. Usa fósseis, artefatos, monumentos. E a etnologia estuda as características culturais dos povos. Museus de arqueologia reúne objetos da cultura material dos povos antepassados, que habitaram determinado lugar. Geralmente, as cidades disponibilizam espaços destinados aos objetos antigos, que estavam soterrados na região e foram escavados por arqueólogos. Página 74, exercício 6. Na sua cidade, existe algum museu de arqueologia ou outro espaço cultural que abrigue objetos arqueológicos? Que tipo de material ele guarda? Descreva suas descobertas e explique como era a vida dos habitantes mais antigos da sua cidade ou região. Também é uma pergunta pessoal. Eu sei que aqui a gente tem uma universidade grande que provavelmente tem algum tipo de museu arqueológico, mas eu não conheço. Então, eu peguei o Museu da Cidade, que fica até perto da nossa escola. Então, eu coloquei como resposta isso aqui, o Museu da Cidade, que encontramos alguns objetos da história de Governador Valadares. Daí eu pus algumas fotos aí pra vocês. Só que agora, você vai precisar escrever também como era a vida dos habitantes mais antigos da sua cidade ou região. Pergunta aí pra tua mãe, pra tua avó, pro teu vô, pra alguém que tá com você, pra te ajudar a escrever um pouquinho sobre essa história. História deles, por exemplo, de como que foi essa cidade antigamente. Combinado? Isso é uma resposta então pessoal. Investigue. Pesquise em sua cidade uma construção antiga, que assim como o Museu de Arqueologia e Etnologia da Bahia, teve diferentes funções ao longo do tempo e elabore uma linha de tempo mostrando datas, acontecimentos e transformações, desde a fundação do prédio até a atualidade. Para isso, faça desenhos ou utilize recortes e colagens. Eu já dei o exemplo, por exemplo, do Centro Cultural Nelson Mandela, que era uma cadeia. Mas existem outros prédios na cidade. Capricha, faça uma pesquisa como se você fosse um pesquisador histórico. Monte aí uma linha do tempo, faça com capricho, trabalhe-se essa atividade com muito capricho, tá? Ela é uma tarefa avaliativa. Combinado? Página 76. Além dos centros históricos das cidades, a casa e a rua em que você vive ou a escola em que estuda, podem passar por transformações e adquirir novos usos. Então, nesse quadro aqui, olha que legal, ó. No quadro a seguir, mencione as funções antigas e atuais do local indicado. Algum cômodo da sua casa. Por exemplo, na casa que eu morava com os meus pais, a gente tinha um quartinho que antigamente era quarto de verdade. Daí, depois, com o tempo, esse quartinho se transformou em um quarto de costura. Ninguém mais dormia lá, mas a minha mãe trabalhava durante o dia com as costuras dela. E agora, ultimamente, tinha voltado a ser um quarto. Porque eu tenho um tio morando lá com a minha mãe. E daí, voltou a ser um quarto. Então, é isso que eu queria que vocês fizessem, ó. Algum cômodo da sua casa. A função que tinha no passado e a função atual. Tem algum aí que mudou a função? Alguma construção da sua rua. Tenta ver. Tem rua, às vezes, que é uma loja, se transforma em uma lanchonete, que se transforma em uma igreja. Sei lá, pensa aí. Alguma coisa da sua rua. E algum espaço da sua escola que também foi transformado. Tenta lembrar lá. Eu lembro lá do Júnior, que tinha uma salinha que não era sala de aula. E que depois, com o tempo, transformou em biblioteca e sala de aula. Você lembra de alguma coisa assim? Isso também é uma resposta pessoal. Todos nós pertencemos a uma cultura que é dinâmica e está sempre em movimento. Transformando-se. É por isso que os espaços da nossa cidade também se transformam. Adaptando a novos usos e novas funções. A transformação dos lugares acompanha a dinâmica cultural. A gente vai mudando a cultura, vai mudando a transformação também nos lugares. Ocorrendo transformações. Não se esqueça de mandar a foto dessas atividades pelo portal. É uma tarefa avaliativa. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Obrigado.